Perseu, sou eu. Seu nome foi inspirado nele. Porque ele foi um herói? Porque ele era corajoso, gentil e, apesar de tudo, ele conseguiu encontrar o final feliz dele. Eu me acostumei com... um mundo ser estranho pra mim. Como um quebra-cabeça com algumas peças erradas. Ultimamente, tudo parece muito diferente. Perseu, você é especial. Quando estiver pronto pra ouvir o que os deuses planejaram pra você, eles te contarão. Perseu, as histórias que eu contei pra você dos deuses gregos, dos monstros... elas existem. Isso é loucura! Você é um meio-sangue. E meios-sangues não estão seguros no mundo. Tudo tem sido um treinamento pra o que você vai enfrentar. Segurem, firme aí. Percy Jackson, o seu pai precisa da sua ajuda. O raio-mestre foi roubado. Se não devolver o raio, haverá uma guerra. Essa... é a sua missão. Eu sei que parece assustador. Mas não estará sozinho. Uma missão é feita com três pessoas. Os semideuses enxergam a realidade de forma diferente. Então vamos descobrir no que você é bom. É melhor tentar de novo? Não! Não! Não tem lugar pra mim aqui. Ainda não entende qual é o seu lugar nisso tudo, não é? Fomos enviados em uma missão pelos deuses. Achou que ia ser fácil? Semideuses, bem-vindos. Mãe, eu não vou te deixar. Já chega, Perseu. Aguente, firme. O altar é a tempestade. Talvez eu nem precise da espada. Eu vou precisar, sim. Eu vou precisar, sim.